Entendeu? Quando a gente acha que já viu de tudo, eu fui fazer umas escoras aqui, fazer duas colunas, uma em ponta da cada parede pra segurar a laje, que eu fui fazer um buraco aqui, dois centímetros de concreto, só dois, esse peso vai aguentar em cima de que? Me fala aí, o concreto tá tão fino que eu vou quebrar com a colher. Olha, ó, tá tão fino que o concreto tá, cortei com a colher. E aí, tem cabimento de negócio desse? Tá bom pra você ou tá ruim? Responde, olha, as vidas tá cedendo, já rachou ali no canto, mas gosto é gosto, né? A gente tá tentando fazer um reforço aqui pra ajudar a dona.